essa grande mídia, que foi quem louvou, quem censou, quem fez com que esse Moro fosse o que fosse, o que foi. E agora, essa grande mídia, vamos ver como eles vão tratar ele. Acho que poucos lá vão querer salvá-lo, porque a desmoralização é grande, é grande. Então, acho que poucos jornalistas vão querer defender ainda o Moro. A gente sabe como eles são. Eles fizeram de tudo para levantar o Moro para exatamente garantir a possibilidade de tirar o PT e tirar o Lula da disputa. Esse foi um jogo muito bem montado por eles, por essa elite brasileira que participou disso, sujou as mãos, e do próprio Bolsonaro, que cavalgou por esse projeto, foi por cima desse projeto para se eleger. Mas as coisas mudam, graças a Deus a história roda, e a gente vai avançar novamente.